Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Meu amigo Rolim, dá pra nossa Santa Cecília. Valeu, meu amigo Rolim. Só tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir. Pra gente fazer um plano, tá ligado? É que a Suelen aqui bota pressão. Hoje eu quero é tu pelado e mal dentro do meu peção. Baca pra nós te ver, pode ser pra foder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. É o teu jeito que eu me amarro. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. De quatro, eu jogo rabos. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. De quatro, eu jogo rabos. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. De quatro, eu jogo rabos. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. Meu amigo Maito, rei das mudanças. E sou do bem estúdio. Tá rolando o comentário que ela tava me chamando. Pra gente se divertir. Pra gente fazer um plano. Tá ligada que a Suelen aqui bota pressão. Hoje eu quero é o pelado e mordendo no meu caixão. Marca pra nós te ver. Pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. É o teu jeito que eu me amarro. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma. Sequência de vá pro vá. De quatro, eu jogo rabos. De quatro, eu jogo rabos. Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo Carreta dos britos, espalha e santana, junta e vinte e um lado O alojou pro meu parceiro Carreta dos britos Tamo junto! Olha só essa novinha que tem um rabetão Eu não sei quem bate mais, a bunda dela é o paradão Pisadinha, saliente, a dona que sabe fazer você patinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra vencer Levanta a poeira aí 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 Sou de Play Studio, gravando tudo ao vivo Olha só essa novinha que tem um rabetão Eu não sei quem bate mais, a bunda dela é o paradão Pisadinha, saliente, a dona que sabe fazer você patinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra vencer Levanta a poeira aí Bota, bota pra vencer Levanta a poeira aí Bota, bota pra vencer Levanta a poeira aí Bota, bota pra vencer Levanta a poeira, aê Baico, meia as mudanças Valeu, Baico! Joga, baile! 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 Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é que mantê-lo novinha Virando lito, paredão, toca o piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é que mantê-lo novinha Virando lito, paredão, toca o piseiro Joga água! Joga água! Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água! É grande o desmantelo Respeito é que chegou a embaçadora do piseiro Joga água! Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água! É grande o desmantelo Respeito é que chegou a embaçadora do piseiro Meu amigo Lucas e Gigi, vai corrigar as mudanças, e Gavião Produções Meu parceiro Gavião Produções Vai começar a fuleiragem, a fuleiragem do momento, eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Não importa se sua bunda é pequena, média, grande, é só fazer um movimento e subir no talento Não importa se sua bunda é pequena, média, grande, é só fazer um movimento Subiu no talento Desce a bunda, desce a bunda, desce a bunda Desce a bunda e sobe a bunda, sobe aí, vai Sobe a bunda e desce a bunda e sobe a bunda Desce a bunda e sobe a bunda, subiu, que é seu papai Toca aí no paladão, menino Vai começar a fuleiragem, a fuleiragem do momento, eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Vai começar a fuleiragem, a fuleiragem do momento, eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Sobe a bunda e desce a bunda e sobe a bunda Desce a bunda e sobe a bunda Ganha que papai e sobe a bunda, desce a bunda e sobe a bunda E não importa se sua bunda é pequena, média, grande, é só fazer um movimento e subir no talento Vai no talentinho, cuida E sobe a bunda, vai E sobe a bunda e desce a bunda, vai Sobe a bunda e desce a bunda e sobe a bunda Desce a bunda e sobe a bunda, subiu, que é seu Se a sua eleição tá na embaixadora do piseiro Ai bebê Meu parceiro invasor Eita meninas, eu sou a Ale Santana, embaixadora do piseiro Sou de play, estúdio, e a banda ao vivo Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azia Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Senta e eu rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi, eu te liguei De capital, compadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho De ninguém, de capital, compadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Meu parceiro, a lança na estação profissional Tá pensando que eu sou o quê? Sou a Ale Santana, embaixadora do piseiro E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azia Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Senta e eu rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi, eu te liguei De ninguém, de capital, compadinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho De ninguém, de capital, compadinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 senta E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Meu parceiro, a lança na estação profissional Valor, alô! Eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Pra comer Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar Do meu batom Quando eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Pra comer Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar Do meu batom Fizinha o bebê Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, tô no estarque na parada Com minha bolsa prada, perfumené e biton E não é qualquer um que vai provar o teu batom Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, tô no estarque na parada Com minha bolsa prada, perfumené e biton Não é qualquer um que vai provar o teu batom Sussussum bavô, se apaixonou Sai pra lá, seu cachorro não vai provar do meu amor Sussussum bavô, se apaixonou Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho veio curtir na favela E olha ela esmanjando a sedução Desceu da sua revó para curtir meu paredão Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho veio curtir na favela E olha ela esmanjando a sedução Desceu da sua revó para curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho veio curtir na favela E olha ela esmanjando a sedução Desceu da sua revó para curtir meu paredão Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho veio curtir na favela E olha ela esmanjando a sedução Desceu da sua revó para curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão E sensualizantana, embaixadora do pisfeiro, bebê Chegando mais um sucesso É hoje que ele paga, todo mal que ele te fez É hoje que ele paga, todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok A sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga, todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok A sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex Se eles te romparem, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma sua lenda nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Nem não, nem nem que ele queira É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Brota, brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se eles te romparem, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ele vai ficar só na vontade papai Este seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte, sabe que te amo No meu coração E sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado Você tem sorte, na lá lá É que eu te amo, na lá lá Adoro o teu cheiro, adoro o teu beijo Qual é o teu segredo, na lá lá Você tem sorte, na lá lá É que eu te amo, na lá lá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na lá lá Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte, sabe que te amo No meu coração E sábado, 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 sábado Sábado, sábado Você tem sorte, na lá 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 É que eu te amo, na lá lá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na lá 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 Você tem sorte, na lá 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 É que eu te amo, na lá lá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na lá 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 Qual é o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu beijo, adoro o teu cheiro O que já vê quando viu, se apaixonou Hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Pare, não toca, picheiro Presta a mina a rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo vai dar o teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo vai dar o teu jeito de sentar E saia a bota, banca de chatinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro seu baqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do meu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar É show, papá! Meu parceiro, o Lucas e o Gigi É que nada, capitão, não conhecia o batejado Quando o vice apaixonou, gosta e não trocava nada Não posso viver um vaqueiro que começa a se mostrar Baredão, toca, piseiro, pra essa mina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, vai! Senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar De sainha, volta, barca, de short e muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como quem já conhecia Dança aqui pro teu vaqueiro, pra sair dessa agonia Vai, e senta, e senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que o meu cabalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que o meu cabalo gosta do teu jeito de sentar Eu não diga em a profissão Vá, eu não diga em profissões Vá, eu não diga em profissões Valeu, marcião